Uma reunião para bater o martelo e confirmar a primeira rodada, a fórmula de disputa e todo o regulamento do Campeonato Maranhense do ano que vem. O Motoclube contestou a tabela apresentada pela FMF, tudo por realizar partidas consecutivas sem mando de campo. A federação analisou o posicionamento da diretoria rubro-negra e resolveu não realizar mudanças na ordem dos jogos e nem dos mandos de campo. Outro time a apresentar sugestões foi o Sampaio Correa. O Moto fez crítica diretamente à tabela, não fez especificamente nada quanto ao regulamento. O Sampaio, por sua vez, citou algumas questões financeiras, a gente acatou algumas, indeferiu outras. E as regras definitivas da competição já estão colocadas à mesa e esperamos que, de fato, a melhor equipe dentro das quatro linhas ganhe essa competição. Oito equipes jogarão a Série A do Estadual. A abertura do campeonato será dia 20 de janeiro, em Imperatriz, onde o Cavalo de Aço recebe o Motoclube. A primeira rodada segue no domingo. O Cordino recebe o Santa Quitéria em Barra do Corda. E o São José de Ribamar joga com o Maranhão, provavelmente em São José de Ribamar. Em virtude da participação na Copa do Nordeste, o Sampaio só estreia contra o Bacabal dia 23, uma terça-feira, em São Luís. A única equipe que vai disputar duas ou três competições no começo é o Sampaio. Acho que o Sampaio não é privilégio, tem que ter um pouco de folga nessa tabela, porque a gente tem muita viagem. Uma das novidades será a punição ao clube que atrasar salário dos jogadores com multa de até 5 mil reais. A partir do ano que vem, o São José terá que mandar os seus jogos na sua cidade. Caso não haja condições, jogará em São Luís de portões fechados. Isso se não apresentar outra cidade como alternativa. Quando a gente encontrar o campeonato, eu vou encontrar o campeonato com um gramado excelente lá dentro de Ribamar. O grande objetivo da federação é tornar o campeonato de 2018 mais claro e objetivo. Evitando assim que o tapetão seja protagonista, como na edição deste ano. A visão da federação é que faltou leitura mesmo do regulamento, que a regra estava muito clara dessas duas competições. Mas a gente transformou a regra ainda mais clara para 2018, para que de fato a gente não tenha nenhuma decisão no tribunal de modo a modificar o que foi decidido dentro de campo.